o salve sábado já para pensar mais no canal vale mais assim que vez quando diz um rápido aqui são muito curto é só para mostrar um macete sim para vocês que curtem jogar código antigo mas como você sabe né aqui no Brasil é muito difícil às vezes dependendo do código achar sal basicamente eu e meus amigos a gente tava jogando tudo mais a gente tava conversando sobre não ter lobby sobre lado de lá na gringa achar logo mais fácil mas ok papo vai para o velho por que não mudar a localidade do console que basicamente você muda a localidade console teoricamente você estaria o seu console lá na onde você na região que você colocar mas o código código em si não entende onde você está específico por mais que a internet por mais que enfim por ele motivos ele não entende onde você está exatamente como se você mudar a região do console basicamente ele dá um bug e acha que você tá na região que você colocou eu vou até entrar aqui para vocês eu vou esperar ele entrar aqui e aí que a gente possa demorou e é sério quem falar que essa intro não é uma das melhores intros intros assim né uma intro básica é uma questão muito da hora a música que toca dela muito da hora muito nostálgico também podemos deixar como você sabe que tem logo no meu três ontem duas maneiras quando você aperta o Y ou tem um aí no no seu console esse vídeo que é mais para quem é da Xbox quem é do PS4 aí enfim eu não não sei se esse se esse se esse macete vai dar certo testem aí que deixa aqui nos comentários para a gente saber mas bom aqui no número três tem os os padrões na época você podia fazer e várias pessoas entraram então por exemplo eu tô aqui não serve um esquadrão de trickshot eu tô aqui nesse Blue Radiation esse aqui Carlos 96 então você podia fazer os esquadrões e várias gente ia dando de um clã dentro do B3 que várias vezes podia entrar uma comunidade que eu acho isso muito da hora e acho que tinha que ter nos próximos cortes que isso aqui é uma maneira muito fácil você poder jogar um quarentinho quando você sente saudade e vontade de jogar ele para as pessoas saber que tem lobby é só vir aqui nesses esquadrões óbvio que a maioria das pessoas que estão aqui estão jogando os ônibus que pôr os ônibus do B3 atira primeiro na a pedra mas é um dos melhores ônibus se não o melhor ônibus até hoje então por exemplo que é o quadro de funções placar de líderes a exibição você vai vir aqui é que se não deu 13 ele é um ele é muito bugado em questão de performance pode ver que ele é todo trabalhado e tudo mais e isso não é só no netbox em toda plataforma enfim aqui em quadro exibições tem os players por exemplo você tá nos jogando os homens esse que tá no multiplayer e é isso que ele está parado no lobby a gente ó tem 36 mantendo 30 em 36 para 700 só que tem não tem nem metade de somar animais é por esses esquadrões que você consegue ver e tem gente jogando ou não você que tá jogando um monte para ele só que é personalizado que você vai achar alguém aqui ó esse aqui ó você tá jogando só que não dá para entrar e eu vou voltar um eu só quiser estar nesse cara eu conseguiria porque ele tá jogando um tipo é já é um uma forma você conseguir jogar vou tentar programar a partida aqui só para ver se tá funcionando que eu não testei em vários horários eu testei de tarde e de noite mas não esse horário que serão mas tipo 7 horas 8 horas e achou partida vamos ver se acha agora vamos ver se acha matamata equipe aqui é bom rapaziada achamos uma partidinha aqui para você ver que também funciona br4 bass tá e eu não sei por que que eles não arrumam é esses esse bumbum que eu três tem sabe por que esse código que é um código cara é gostoso jogar é divertido tem uns homens bom e quero caramba eu realmente não sei por que que eles não 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 arrumam nessa parte aqui com vocês em vídeo tô sempre esse canto sem nada porque eu tava quase no dormir eu lembrei que eu tinha gravar esse vídeo para vocês eu já peço aí mano para você ver se você tá assistindo esse vídeo velho deixa o like compartilha compartilha no Twitter compartilha no Instagram compartilha compartilha com geral que vocês conseguem para as pessoas para incentivar as pessoas a voltarem jogar também os quatro antigos deixa aqui falar o código do ano tá ruim que não sei o que blá 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 bom se o código tá ruim você gosta joga pode vai para os quais antigos pôr junto ali a galera fala mano vamos jogar aqui para algumas partidas não fica jogando personalizada de algumas partidas pública mesmo que é isso mano eu gostaria que vocês compartilhassem muito esse vídeo no Twitter Instagram onde vocês poderão compartilhar até já trazer novas pessoas para o vídeo e através do vídeo trazer pessoas para o código também tanto o velho 3.2 enfim todos os cois bom Dito isso eu também tenho um grupo de code lá no WhatsApp quem quiser participar o link tá aí na descrição e também não comentário fixado convida você a participar lá vai ser bem da hora tem bastante gente tem quase 40 pessoas no grupo a gente interage para caramba fala sobre o jogo novo fala sobre Warzone sobre o código antigo e se a gente fala sobre muita coisa E aí e é isso cara eu gosto muito desse código não é um dos meus quatro favoritos mas eu gosto muito dele ele só não é meu gosto favorito por conta dos bugs tudo da performance que ele tem que infelizmente é uma das piores se não é um pior quando os piores lourdes o carregamento de tela e carregamento de mar enfim tudo nesse código aqui presente é uma intenção de performance mas a questão de gameplay qualidade gráfico ele é um código cara bem bonito e surpreende muito final da partida eu vou mostrar então não pula o vídeo assistir o vídeo o que eu sei se ele tá doido fazer ele fez acredito que quando chegar para o game pass quando for chegar a hora dos coisinho para o game pass acredito que eles vão arrumar velho tenho quase certeza a Microsoft não vai querer não vai querer colocar um jogo no game pass que as pessoas não consigam jogar eu não entendo cara eu realmente não entendo eu sou meio engraçado aqui porque ela tem um delay para atirar e eu não acredito nisso que a gente ganhou mais que estamos aqui nas configurações geral você vai O que você vai fazer? Você vai vir aqui em sistema e de uma localidade, você vai trocar a localidade para os Estados Unidos. Demorou? Não coloca outro. Se você quiser testar outras regiões aí, pode testar, fica ao seu critério. Mas o recomendado é você colocar os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é onde concentra a maior player base de código. Então, bota os Estados Unidos, ela vai pedir para você reiniciar o console, você reinicia. Depois você entra no código que você tem vontade de testar e testa, certo? Então é isso. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. É isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho